Música Tutela provisória mantém maiores de 18 anos em medida socioeducativa. A decisão é do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. Quando um adolescente entre 12 e 18 anos comete um crime, ele tem que cumprir medidas socioeducativas. A aplicação destas medidas está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A medida socioeducativa tem o caráter punitivo e pedagógico. Então ela não é uma sanção criminal, mas ela tem também uma sanção, tem uma punição e tem a parte pedagógica que é tentar educar esse jovem para ele sair dessa vida infracional. Aqui no STJ, o ministro Humberto Martins acatou o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para manter o cumprimento de medidas socioeducativas para três jovens que completaram 18 anos. Em primeira e segunda instâncias, foi negado o prosseguimento das medidas a partir da data em que cada um completou a maior idade civil. Mas, segundo o ministro Humberto Martins, o entendimento do STJ quanto à aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente é de que a liberação obrigatória só é justificada quando o menor completa 21 anos. De acordo com o ministro, a extinção automática da medida pode inviabilizar sua aplicação caso a tramitação do processo se prolongue até os 21 anos do adolescente que cometeu um crime. Com a decisão, os três jovens do Rio de Janeiro continuam a cumprir a medida socioeducativa que havia sido imposta. O mérito dos recursos vai ser analisado pelos ministros da sexta turma. Legenda Adriana Zanotto